Timor-Leste se realiza for investimento turismo e a fula em novembro. A espera que o Fórum do Dané, Belém, Rétang, resultados de novembro dia, o Fórum do Dané, Belém, Rétang, resultados de novembro dia, o Fórum do Dané, Belém, Rétang, resultados de novembro dia, o Fórum do Dané, Belém, Rétang, resultados de novembro dia, Em futuro, o Fórum planea e transforma sai evento anual, onde continua promove no Facilita Investidor Potencial Cira a tu explora no Desenvolve Indústria Turismo União. Evento nesse participa-se empresário Cira no Investidor Nacional, inclui membro CCTL, Associação Hotelária Operador Turístico Cira, no Associação Cira NB, Relação Serviço ao Setor Turismo. Adérito Ximenez, bem-vindo Ximenez, GMN.